O quartinho do Henrique está praticamente do mesmo jeito. O bebê, sonho da mãe Janaína, nasceu saudável após uma gestação bem tranquila. Foi muito tranquilo, bem feito, bem assistido pelo obstetra. Não tive problema nenhum, infecção alguma. Foram bem tranquilos, foram os nove meses bem tranquilos. Mas o sonho de aumentar a família foi interrompido. O Henrique morreu com 45 dias. Os médicos em Rio Verde nos atestou que foi uma sepsia neonatal. Deu parada cardiorrespiratória nele, que inclusive, um dia antes que ele faleceu, visitei ele à noite, à tardezinha, e ele deu três paradas cardíacas ainda quando eu estava lá. Deram reanimação, ele voltou. Só que no outro dia pela manhã, quando eu liguei, era oito horas. A médica me falou que ele não passaria daquele dia. Quando desligou o telefone, ele faleceu. Era como se ele estivesse esperando eu ligar. E aí ele morreu. A Janaína já estava sofrendo muito com a perda do filho. Mas o pesadelo dela ficou ainda pior. Há cerca de uma semana, ela recebeu uma dívida por conta do tratamento que o filhinho dela recebeu em um hospital particular. E esse valor é de quase 100 mil reais. A gente tinha um plano de saúde, só que um plano bem básico, bem simples. Inclusive, não tem nem ele mais. É um plano bem antigo, fornecido pelo meu trabalho. É um plano que não tem cobertura. Veio toda a dívida. A gente não achou que seria tão alto assim, né? E para piorar ainda mais a situação, a dívida não está no nome da Janaína, e sim do patrão dela. Já que o plano, que ela acreditava cobrir todas as despesas, é da empresa que ela trabalha. Como não está diretamente no meu nome essa dívida, como é um plano pelo meu trabalho, quem pode ser o maior prejudicado em tudo é o meu patrão. Porque pode perder a farmácia, ele pode perder os bens dele. Mesmo sendo financiado, os advogados falaram que ainda assim mesmo a justiça ainda pode tomar os bens deles para cobrir a dívida. Já foi feita várias tentativas de negociação, só que não deram certo. A dívida total é de 96 mil reais. Dinheiro que a Janaína não tem. E por isso, ela pede ajuda. Olha, a gente precisa muito arrecadar esse dinheiro para a gente pagar, para quitar essa dívida. A gente tem a conta bancária, tem o Pix, e quem puder nos ajudar será muito bem-vinda. Qualquer quantia, de um, dois reais, cinco reais, qualquer ajuda é muito bem-vinda.